Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje um vídeo especial não só porque é Halloween mas também porque a gente vai ter uma collab de um outro youtuber que também desenha aqui no YouTube ele me mandou um desafio desenhisto que eu não sei qual que é, que eu vou descobrir agora aqui com vocês e eu também mandei um desafio pra ele lá no canal dele e o link do vídeo dele vai estar aqui na descrição pra vocês assistirem depois de assistir esse vídeo, tá bom? então vamos ver qual que é o desafio desenhisto que ele mandou mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo que é muito, mas muito importante pra gente manter o canal crescendo e chegar logo a 20 mil inscritos, a gente tá rumo a 20 mil e acabou que a gente já chega hoje hoje mesmo a gente já bateu 19 mil e 600 inscritos, então falta pouco pra gente chegar lá, então eu conto com você aí também comente o que você achou da minha maquiagem, tá bom? o conceito? não sei, fica pra vocês aí criar uma ideia, um tipo de conceito porque eu só fiz o que acharam que tava legal na minha cara e ficou assim agora sim, vamos assistir o vídeo do Matheus Oi gente, eu sou o Matheus do canal Quer Que Eu Desenhe e eu estou aqui a convite do J. Will para propor a ele um desafio aproveitando aí que nós estamos no mês do Halloween e a música A Queda de Gloria Groove está super em alta Sim, inclusive eu tô louco pra fazer um desenho dessa música, já tá nos meus planos com certeza eu pensei, do clipe no caso como seria uma arte do J. Will neste formato? então J. Will, o desafio será esse fazer uma arte inspirada no clipe A Queda de Gloria Groove mas seguindo os padrões e o estilo dos filmes do Tim Burton eu confesso que como eu já conheço a qualidade do seu trabalho eu tenho certeza que vai ficar incrível, então eu já tô mega ansioso e é isso, o desafio está lançado olha quem fala agora é com você aí J. Will um grande beijo a todo mundo que acompanha o seu trabalho e até a próxima então galera, o desafio foi feito é pra eu fazer um desenho com o estilo do Tim Burton inspirado no clipe A Queda da Gloria Groove esse clipe que tá bombando aí tem várias cenas com o tema assim meio de Halloween mesmo acho até por isso que ela lançou por agora eu já ia de qualquer forma fazer um desenho desse clipe mas agora que ele deu a ideia de fazer com o estilo do Tim Burton faz total sentido além de ser muito divertido bom, agora pega seu papel e lápis e vem comigo desenhar então vamos lá galera então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar referência tanto imagens da Gloria Groove caracterizado ali com o personagem do clipe tanto como o estilo de desenho do Tim Burton o estilo das obras, das artes dele porque eu queria trazer isso bem pro desenho obviamente né, esse é o desafio mas o que eu quero falar é que eu queria trazer o estilo de desenho dele bastante inspirado naquele filme A Noiva Cadáver sabe, com os olhos bem grandes, a boca bem pequena e o rosto bem arredondado como se fosse um bonequinho mesmo esse é meio, é, a vibe é um boneco meio creepy assim meio, meio fantasmagórico meio, meio Halloween mesmo e aí eu basicamente olhando a imagem ali do clipe eu decidi fazer essa parte do clipe necessariamente a parte onde aparece ela com essa cartola e tal porque sei lá, eu achei que essa parte seria mais interessante pra resumir o clipe meio que ali no clipe é ele que comanda todo o show né, então é o chefe vamos dizer assim e obviamente eu passei isso pro desenho depois que eu fiz todo o esboço usando, pegando todas as características do personagem ali do clipe trazendo pra esse estilo inspirado no Tim Burton óbvio que não vai ficar tão bom como se fosse ele ele fazendo ou ele criando né então é, pega e neve comigo eu só tentei aí depois eu contornei com cinza tá, o cinza da Fábio Castel escolar comum e aí eu comecei já a dar algumas sombras tá, algumas sombras ali no nariz ao redor do rosto pra não deixar ele muito pálido de qualquer forma o tom da pele vai ficar pálido porque é a vibe tanto é que ali no clipe ela tá com um pancake na cara branco não sei qual é a maquiagem direito ali que usa então obviamente eu passei isso pro todo o desenho eu reparei que no pescoço dela não tem essa maquiagem branca mas eu decidi passar pro pescoço pra não ser alguém caracterizado daquele personagem ali do clipe e sim seu personagem em si sendo representado nesse estilo não sei se vocês conseguiram entender o que eu quero falar mas na minha cabeça faz sentido depois eu comecei com os olhos e obviamente eu ia dar muita atenção pros cílios que é um detalhe bem marcante na maquiagem dela ela tem cílios assim em lugares específicos maiores que os outros né tipo por exemplo ali na pálpebra superior tem um pouco depois do meio e na ponta como vocês estão vendo que são maiores que os outros e embaixo também tem alguns fios de cílios maior pra dar esse efeito fantasmagórico e também com essa coisa assim meio como se a maquiagem estivesse borrando sabe enfim eu acho que eu consegui resumir bem pro estilo ali que o desenho pedia desenhei essas marcas pretas que tinha no rosto ali da Glória passei pro desenho tá o que eu achei legal que deu um efeito muito mais tipo de caveira não sei deu uma coisa assim os olhos né como ela usa uma lente num dos olhos uma lente branca e eu só fiz o olho de um lado só que eu não ia deixar o outro olho totalmente branco eu quis fazer realmente como se tivesse sim a íris ali no personagem só que ela fosse tipo sei lá cego meio apagado assim então eu desenhei a íris só que bem clarinho obviamente uma das partes mais marcantes dessa maquiagem é com certeza os lábios né que tem essa maquiagem assim com um sorriso bem bem forte que lembra até um pouquinho o Coringa né uma vibe assim meio Coringa e aí eu passei isso pro desenho usando o preto e um vermelho da o preto que eu usei da Acrilex tá não sei se vocês gostam que eu fale marca então deixem no comentário se vocês gostam ou não que daí eu posso parar se caso vocês não gostam mas esse vermelho é um lápis da Prismacolor um vermelho escuro tá então não é aquele vermelho comum é um vermelho um pouco mais escuro um pouco misturado com preto vamos dizer assim tá pra deixar eu acho que é um tom eu acho que é um tom bem bonito de vermelho ele é um vermelho assim meio vinho escuro acho que combinou super com a vibe tá deixei ela esfumada ali na boca pra ficar tipo como se realmente tivesse borrada de batom a boca e fiz as duas dois pontinhos pretos que tem ali na maquiagem dela né aí fiz os olhos usei uma caneta branca pra me ajudar ali no brilho e também usei um azul da Prismacolor e aí eu trabalhei basicamente as cores do desenho com azul e vermelho tá que juntos dá um roxo e que eu acho que combina muito bem com o tom da pele que eu tava fazendo ali que é meio pálido só que eu não ia fazer só cinza então eu acrescentei mais cores cores que nem tem na imagem do clipe não faz parte do universo do clipe mas eu achei que seria legal pra trazer essa vibe tipo de enfim não sei eu acho que combinou digam aí vocês se combinou ou não eu acho que combinou esse azul com vermelho aí eu fiz também umas marcas ali nos olhos como se fosse veias dos olhos sabe e agora já começa a fazer a cartola a primeira coisa que eu faço é pegar o lápis preto da Acrilex que eu já venho usando demarco as partes mais escuras e venho com o mesmo vermelho que usei na boca e pinto bem forte por toda a cartola pra ficar realmente com uma cor bem chapada bem forte e o preto de baixo vai se misturar com vermelho e vai trazer vai dar essa sombra que é necessário ali pra cartola que tem sua tridimensionalidade e vai necessitar pra gente dar a intenção de que ela é redonda né só que ainda assim não ficou tão escuro como eu gostaria então depois eu vou voltar com o preto e dar mais contraste ainda pra essa cartola tá e tem um detalhe muito importante que eu esqueci que era o brilho da cartola e eu simplesmente pintei tudo de preto e esqueci de deixar uma faixa de luz ali no redondo da cartola tipo o que eu tentei fazer agora com lápis branco mas não deu certo aí eu vim com a borracha com medo muito medo de tentar de estragar o desenho mas não estraguei consegui fazer tirei uma camada do vermelho com a borracha e depois eu passei o branco pra deixar essa luz ali na cartola aí depois eu venho pra essa que é tipo não sei enfim um negócio que tinha ali do terno dela ali eu não sei qual é o nome disso eu não sei se é um blazer enfim mas tem essa coisa preta que eu tinha até esquecido de desenhar no esboço depois que eu reparei que tinha aí eu dou acentuo ali um pouquinho o traço ali pra fazer essa parte que ela tem tipo uma fitinha meio verde e vermelha só que era um verde vermelho escuro então eu pintei de preto primeiro e depois eu passei o vermelho pra ficar com essas coisas meio italianas não sei enfim achei que ficou bonito achei que combinou assim mais escuro e se eu deixasse muito verde muito vermelho ia perder um pouco da vibe fantasmagórica que tem o desenho sabe e eu queria também deixar pra o vermelho brilhar o vermelho bem vibrante pra ele ser a estrela do desenho sabe já que é um desenho que não tem muitas cores são poucas cores então eu achei que se eu deixasse ali aquela coisinha verde e vermelho muito realçada ia perder um pouco da graça aí eu faço tipo como se fosse uns babados a camisa que ele usa ela usa tipo uns babados e aí dou umas sombras com o cinza e também com preto né pra dar esse efeito tipo sabe aquelas saias é tipo isso sabe aquelas saias rodadas que tem essas camadas é tipo isso aí depois eu começo a pintar o jaleco dele né o blazer vermelho fiz a mesma coisa passei uma camada de preto bem de leve pra ficar um vermelho mais escuro principalmente nessa parte ali do blazer e também depois eu vou voltar com preto pra deixar mais acentuado ainda as sombras e aí já está quase pronto o nosso desenho e agora a gente vai ver o resultado final dizendo nos comentários o que vocês acharam tá bom beijoso espero muito que você tenha gostado desse vídeo e do desenho corre lá no canal do Matheus que ele também fez um desenho de um desafio que eu proposto pra ele que é muito legal o link vai estar aqui na descrição me diz o que vocês acharam do desenho me sigam em todas as redes sociais até o próximo vídeo e como sempre continue desenhando e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri